Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a casa da manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Eu pulo sua vida dela Uai, seu app de vídeos curtos